O Nacional da Mulher Negra foi ontem, nós conversaríamos ontem com a Micheline Ramos de Oliveira, mas infelizmente o contato via telefone ontem foi impossível devido a um problema em uma operadora, segundo as informações que recebemos. Então a gente traz hoje os avanços em relação à desigualdade e discriminações, representatividade, avanços em relação a preconceitos e, claro, outros assuntos aí que a gente aborda com a Micheline Ramos de Oliveira, Caleb. É isso mesmo, muito bom dia, Micheline, prazer recebê-la aqui no Bote a Boca no Trombone, Caleb Moreno e a Dilson de Souza falando com você. Bom dia, Dilson, bom dia, Caleb, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes, é sempre um prazer conversar com vocês, ainda mais sobre uma questão tão importante, não é? Ontem nós tivemos, então, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e também é bom lembrar que no Brasil, desde 2014, no dia 25 de julho, é comemorado o Dia Nacional de Tereza de Benguela, a nossa líder quilombola, que viveu no Brasil no século XVIII, e da mulher negra em geral. Por que que essa é uma questão importante? É bom lembrar que a população negra corresponde a 53% da população brasileira, e ainda é uma população que sofre preconceito, discriminação, ainda existe uma desigualdade muito grande, a maioria da população encarcerada brasileira é a população negra, as mulheres negras também são as mulheres que são encarceradas, são mulheres de um grupo de risco, de vulnerabilidade, mas é claro que nós temos que falar também de algumas conquistas, como vocês bem pontuaram. Dentre elas, as políticas de saúde da população negra, a política de cotas, a Lei Maria da Penha, que tornaram, e outras leis também, como a Lei de 1639, que tornaram o ensino da história e cultura afro-brasileira obrigatório nas escolas. A Lei do Trabalho Doméstico, então nós temos que pensar que sim, nós tivemos avanços, mas esses avanços também muitas vezes eles se tornam retrocesso, como, por exemplo, nós podemos pensar na morte de Marielle Franco, uma representante legítima, certo, da população brasileira, prioritariamente carioca, que foi assassinada, e até hoje nós não sabemos muito bem o que aconteceu, não foi explicado, não existe uma explicação. Algumas pessoas estão sendo investigadas, algumas pessoas foram presas, mas essa nós sabemos que foi uma morte de cunho político, racista, sexista. Então, esse é um tema que tem que ser debatido todos os dias. Nós não falamos ontem, mas podemos falar hoje, e devemos falar sobre essa questão todos os dias. Dentro de casa, na escola, nas universidades, nas ruas. Questão dos conceitos que muitas vezes são repassados, né, pelos pais, pelas mães, de forma muitas vezes inconsciente. Esses dias fiz a seguinte citação. Uma mãe que tem o cabelo e fica encaracolada e diz, minha filha, o cabelo da mãe não está bonito, meu cabelo está encaracolado. A criança acaba transferindo esses conceitos erróneos de que cabelo encaracolado é feio e leva isso para a vivência, para o seu cotidiano, para a escola. Isso vai gerando preconceitos estabelecidos em casa, muitas vezes de forma inconsciente, né, Micheline? Com certeza. Existe um conceito que é um conceito interessante, talvez, para nós entendermos isso. Muitas vezes nós ouvimos do senso comum que o próprio negro é racista, não é isso? Ou a própria negra é racista, ela alisa o cabelo, ou é isso que você está dizendo. Uma estética que é uma estética, muitas vezes, marginalizada. O conceito de estigma explica isso muito bem. Você acaba ouvindo todos os dias, então, que ser negro, que ser negra, que ter o cabelo é crespo, é feio, é ruim. Você vê isso na mídia, você vê isso nas revistas. Então, você acaba acreditando que existe uma estética correta, que existe um modo de ser e estar no mundo correto, que existe uma religião correta. Por exemplo, que existe um racismo muito grande também em relação às religiões afrodescendentes, que muitas vezes são consideradas seitas. Essa é uma questão também bastante séria. Então, são vários preconceitos pequenos que são vivenciados no nosso cotidiano, que acabam, então, fazendo com que o Brasil seja um país muito racista. E nós percebemos isso, como eu falei anteriormente, dentro das nossas escolas, dentro das nossas universidades, os bancos das universidades, eles são ocupados por uma minoria negra, embora nós tenhamos as cotas. Muita gente ainda é contra as cotas. É importante lembrar que as cotas são fundamentais porque é uma reparação em relação à nossa própria história, que é uma história de desigualdade, que é uma história de discriminação. As pessoas esquecem, por exemplo, que a mulher negra, ela foi muito importante para a construção do nosso país. O nosso país foi construído em cima do sacrifício da mulher negra, que foi ama de leite, que foi babá, que foi amante, foi forçada a ser prostituta, sofrendo uma dupla violência, de ser escrava e explorada sexualmente, e isso ainda acontece, infelizmente, na nossa contemporaneidade. Agora, Micheline, você que é antropóloga, você é psicóloga, você é mestre em gestão de políticas públicas... Não, não, eu sou professora do mestre em gestão de políticas públicas, já univale, e sou mestre e doutor em antropologia social pela UFSC. Perfeito. De que forma você entende quando uma pessoa tem esse tipo de preconceito para com a cor de outro ser humano? Bem, primeiro essa pessoa tem que entender que isso hoje é um crime, que já começa por aí. Você não pode tratar o outro de uma maneira desigual, desqualificá-lo por ele ser negro, por ele ser índio, por ele ser amarelo, certo? Por ele ser diferente de você. E essa pessoa, ela precisa entender que todos nós somos iguais, mesmo tendo diferenças. Iguais no sentido de nós termos os mesmos direitos, ou deveríamos ter os mesmos direitos, porque isso não é verdade. Nós sabemos que o Brasil é um país desigual. Nós sabemos muito bem que existe aí uma desigualdade jurídica. Nós devemos muito para algumas populações que são populações não brancas, que são populações que são grandes, enormes numericamente, mas são uma minoria no sentido de acesso aos direitos. Então, essa pessoa, essa comunidade, esse grupo de pessoas que são denominados de racistas, as pessoas devem repensar a sua postura. Agora, é importante que a nossa própria educação, que a escola, também invista nisso. é importante que existam discussões, discussões diárias, dentro de sala de aula, por exemplo. Quando um professor ou uma professora está averiguando que existe o racismo em relação ao diferente, tem que chamar a atenção, tem que trabalhar com temas que discutam sobre essa problemática. Isso deve ser discutido em todos os lugares. As piadinhas, por exemplo, sobre negros. Ah, são piadinhas, é só uma brincadeira. Tudo bem, é uma brincadeira, mas tem que ser também repensado. que muitas vezes uma brincadeira ela se torna algo sério, porque a pessoa acaba acreditando nessa brincadeira. Aquilo que passou, que era uma brincadeira, pode gerar, por exemplo, o preconceito, a violência simbólica, uma violência física, uma violência racial. Perfeito. E aqui na nossa região, o que está sendo feito, de forma mais contundente, para a gente reverter alguns pontos que você citou, Micheline? Ontem, por exemplo, no município de Itajaí, da Casa da Cultura, foi feito um debate com mulheres negras, representantes, né, politicamente, socialmente, representantes do movimento social, da negritude, do feminismo, da negritude. A Monique Erro, por exemplo, é uma advogada, que se formou na Universidade do Vale do Itajaí, ela vem levantando uma bandeira, então, vem sendo feito debates, discussões, mas agora falta muito, não é? Nós temos que pensar, por exemplo, que nós estamos perto das eleições, e tem só as mulheres negras que estão nos representando, não é? Nós tínhamos uma mulher negra, como a Marielle Franco, que era mãe, jovem, socióloga, ativista, da favela, vereadora, e foi assassinada, não é? Então, precisa ser feito muito mais, muito mais. ontem houveram vários debates, mas foi ontem, então, nós temos que pensar que essa deve ser uma política pública, não é? Nós temos sim uma política pública, desde 2010, essa pauta do movimento negro se transformou numa política pública no Brasil, mas muito mais ainda precisa ser feito. Tá certo. A gente agradece sua atenção, Micheline Ramos, de Oliveira, pelo bate-papo, que interessante, para a gente relembrar, para a gente poder tocar na consciência de algumas pessoas que têm esse tipo de preconceito ainda com cor, raça ou religião, enfim, seja lá qual for o seu segmento, a sua ideologia, acho que cada um tem que respeitar o espaço de cada um e apoiar principalmente as pessoas que estão nesse mundo aqui para buscar o seu espaço. Muito obrigado, Micheline. Imagina, de nada, e é importante lembrar que hoje, quando vocês forem comerem as suas feijoadas, os nossos ouvintes e os ouvintes, lembrar que isso também é uma tradição negra, que a forma como nós chamamos os nossos queridos, aquela forma diminutiva, também é uma tradição negra, que muitas tradições nós inculcamos e nós esquecemos que essas tradições vêm da negritude.